Fala jogadores, tudo bem com vocês? Bora falar um pouco do Esporte Clube Bahia Esporte Clube Bahia que teve uma notícia muito triste Nessa terça-feira foi constatada A lesão no joelho do Caule O Caule que saiu substituído no jogo contra o Botafogo No início do segundo tempo Ele teve o trauma no final do primeiro tempo Já parecia que não ia suportar Suportou o finalzinho do primeiro tempo E acabou sendo substituído Voltou para o segundo tempo É isso que eu acho mais estranho Como é que ninguém da comissão técnica Da comissão médica, aliás Ou o próprio jogador Não deu a devida importância Numa lesão Que é difícil de você continuar no campo Uma lesão, por mais que ela seja um trauma Seja parcial Não tenha rompimento total do ligamento Um trauma desse, de grau 1 Ele inibe Ou deixa o jogador muito limitado Para fazer os movimentos Mas eu acho que a vontade do Caule era tanta E da própria comissão médica Que sabe a importância do jogador Que hoje exerce na Esporte Clube Bahia Que fez com que ele voltasse Para o segundo tempo E aí sim Mostrar que não tinha condições E foi constatada hoje A lesão ligamentar No joelho do Caule O jogador que vai fazer muita falta Sem dúvida nenhuma Eu falo isso desde lá Do Campeonato Baiano Que foi a melhor contratação Custo-benefício Que o Bahia fez E agora fica uma outra constatação Que o Bahia talvez tenha Não tenha pensado No substituto imediato do Caule Talvez o O menino que voltou lá para o City Seria esse jogador Que por vezes jogou Em algum momento O Kaique jogou Em algum momento ali por dentro Na Copa Nordeste Ou no próprio Campeonato Baiano Mas era um jogador também Que era uma aposta Então acho que Faltou um pouco mais de planejamento Para ter esse jogador Com as características Do Caule Que é esse jogador vertical Que joga em direção ao gol Joga de cabeça erguida Que é a cabeça pensante Da equipe do meio campo do Bahia Que ajuda na marcação E o Bahia não tem dentro do elenco Hoje nenhum jogador Com essas características É um problema grande Para o Renato Paiva O Renato Paiva que já está Em um momento muito complicado Onde o time consegue jogar bem Consegue produzir Consegue performar Mas não consegue pontuar Então agora são Três jogos fundamentais De confronto direto Que o Bahia terá Com times que estão Disputando sim O campeonato Que o Bahia vai disputar Esse ano E que a gente não tem Como fugir dessa realidade O Bahia esse ano Não consegue mais Chegar no Libertadores Ou na própria Sul-Americana A gente tem que ter Consciência disso E o Bahia vai brigar Infelizmente Porque pelo investimento Que fez Imaginávamos que fosse Brigar sim Por uma Sul-Americana No mínimo Mas a cada jogo A gente perde um pouco Mais as esperanças De ver esse time Com todo o investimento De feito Com todos os jogadores De qualidade Que o Bahia contratou Imaginávamos que o Bahia Brigaria Pelo menos Por uma Sul-Americana Mas infelizmente As coisas não aconteceram Dessa forma O Cauli sai Num momento crucial E como eu falei Dificilmente O Renato Paio Vai encontrar alguém Para suprir Essa ausência Com as qualidades E as características Do Cauli Tem a chegada Do Juba Que a gente Ainda sabe Que tem um embrólio Judicial Que vai talvez Demorar um pouco Para que o Juba Consiga ter a liberação Oficial De registro No BID E aí o Renato Paio Vai ter que achar Alguma outra solução Dentro do elenco Que dê ele A condição De criação Das jogadas De ser aquele cara Que sabe a hora De atacar Sabe a hora De cadenciar o jogo E que como eu falei Poucos jogadores Dentro do elenco Tem essa característica E conseguem Fazer essa função Então é mais um desafio Para o Renato Paio Que tem algumas opções Hoje joga o Tassiano Um pouco mais próximo Do Cauli É esse jogador Que talvez vai tentar Fazer essa função Que vem caído De produção Ao longo dos últimos jogos Não tem repetido As boas atuações Do início do campeonato Tem o Iago Felipe Que já fez essa função Que pode ser o cara Mas já está suspenso Para esse próximo jogo Já tomou o terceiro Cartão amarelo Mesmo no banco Então algumas situações De muita preocupação Por parte do torcedor Tricolor Porque sabe a importância Do Cauli Nesse momento difícil Onde o Bahia Tem obrigação Principalmente De vencer Jogando na Fonte Nova Então algumas situações Que a gente imagina Que não deve estar sendo fácil Para o Renato Paiva Buscar essa solução Internamente Mas uma constatação De que o Bahia Mais uma vez Deixou a desejar No que diz respeito A ter um jogador Com as mesmas características Do Cauli Dentro do elenco Que dariam agora A condição Do Renato Paiva Colocar o jogador E saber que ele poderia Dar conta do recado Tá certo galera? Esse é o momento Feed Black Com relação Ao Bahia E a gente espera E torce muito Para que o Renato Paiva Consiga encontrar Esse jogador O mais rápido possível Para que o Bahia Consiga não só Performar Mas pontuar Principalmente Jogando dentro Na Fonte Nova Grande abraço A todos Obrigado Charles Miller Obrigado Charles Miller